João Gimenez falando em acidente, hein? Olha, tivemos um acidente envolvendo um cavalo, né? Infelizmente uma pancada muito forte. Veja as imagens aí impressionantes. Um acidente trágico aconteceu. Foi no final da madrugada de ontem, de domingo, aqui em São José dos Pinhais, BR277. Um veículo e uma moto bateram ao mesmo tempo em um cavalo que estava na pista, viu? O motoqueiro, após o impacto contra o animal, na sequência um uno veio também, bateu, capotou. Olha, por pouco não acontece uma tragédia enorme ali, viu? Infelizmente, essa tragédia fatalizou o motoqueiro de 28 anos. A moto, eu sempre digo, né, Passai? O motoqueiro sempre leva pior, né? O para-choque da moto é a cabeça do motociclista, né? O cavalo morreu também na hora do impacto. Já o motorista sobreviveu, apenas com ferimentos ali. Agora, o congestionamento na rodovia chegou a mais de 3 quilômetros, viu? Ficou só passando uma das faixas ali, por horas a pista ficou dessa forma.